Música 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 Oi, oi, bom dia gente Gira então, como estão? Espero que vocês estejam bem, já estou aqui por casa já troquei para outra roupita e vou-vos mostrar as comprinhas que fizemos hoje tenho aqui umas compras que não estava a contar, mas eu precisei ir ao continente para comprar a moquina como eu estava mesmo no final, a semana passada já tentei, mas no que eu fui não tinha então fui a este continente e passei na modalfa que tinha lá modalfa? Mó? na Mó, pronto, vocês achavam e vi lá umas pecinhas que eu acabei por trazer uma compra foi assim, bem, eu precisava de uma coisa para substituir semelhante, mas não era bem, bem aquilo, a outra dava imenso jeito e a outra foi mesmo porque achei que era uma boa promoção e ia querer por trazer então vou-vos mostrar simples então este aqui, eu precisava assim, do género ou seja, eu já estava a precisar de um que queria um cardigan do género um cardigan, que eles aqui preto, daqueles que ficam mais caídos idealmente eu queria mais fino um bocadinho o que eu tenho ali e que vou usando é tipo ideal porque ele até por dentro de um outro casaco fica mas não estava a encontrar até mesmo online e tudo não andava a ver e vi este lá e achei que mesmo assim valia a pena porque é um género que eu acabo por utilizar desculpem, recebi uma chamada e isto foi baixo pronto, estão a ver? ele é assim peraí que eu vou lá estar aqui um bocadito pronto ele é assim ele fica aberto claro que agora ainda fica mais aberto porque eu coloco mais espaço mas achei que seria realmente algo bastante jeitoso e mesmo assim apesar de ele ser com estas malhas um bocadinho mais grossas eu sei que tenho pelo menos ali um casacito que me permite utilizar isto na mesma para baixo caso eu queira investir o outro casaco porque é assim mais oversize e portanto este casaco aqui deixem-me ver aqui só atitude de curiosidade ele é acrílico e poli esta e custou 8 euros o que eu achei que valia muito a pena fosse assim de malha acho que estava jeitosinho pronto mais então a peça que houve não precisaram o próprio amido mas que achei que era um bom negócio foi por causa da composição porque esta peça aqui ela é de fibras naturais o que eu sei que na toda a gente tem interesse mas para algumas pessoas poderá ser interessante e então eu decidi pronto trazer porque é 53% de linho e de 47% de algodão ou seja pareceu-me ser uma peça um bocadinho melhor mas já sabemos que o linho por exemplo é mais fresquinho e não sei o que pronto e é uma camisa preta básica não muito comprida ok ela não é muito comprida trouxe o L não tinha M's não tinha trazido M só tinha uma S L's e XL's e XXL's e foi 10 euros não vou dizer que seja assim um preço super mas eu sei que mesmo vou achar pela fio é porque eu estava com esta e estava com uma branca só que o que é que acontece achei que a camisa branca perdão era de manga comprida então eu senti aquela dualidade ok é de linho mas manga comprida vou passar calor não vou aguentar e depois porque a camisa porque acho que vem a fase que a camisa dá super jeito não é gente porque se Deus quiser e tivemos leite amamentámos uma criança e portanto achei que seria algo oportuno pronto então ela serve-me neste momento não é embora que não é temos aqui este espaço em grande mas depois vai ficar bem ou seja independentemente das calças que eu tiver me metam um bocadinho por dentro ou assim pronto e a outra peça que eu comento é que eu comentei com vocês muito no vida por causa das calças a minha história toda de lançar as perninhas e assim e uma menina foi a Marta uma querida é por acaso é a menina com quem eu me encontrei aqui há tempos por acaso não é no IKEA que ela bateu comigo que eu fiquei muito contente e ela disse para colocar desodorizante nas coxas que ela utiliza e ajuda a não lançar e eu já testei só que o que é que acontece eu tenho duas coisas que me incomodam que é o realmente assar e ficar a doer e a situação de sentir as coxas a ressar uma na outra que eu também não gosto sabem tipo aquela sensação não é confortável normalmente o que é que eu coloco já experimentei colocar o tal desodorizante ainda hoje fui desvestida e não levei calção por baixo porque estava muito calor mas achei que era para um tempo aqui mais curtinho e agora aos últimos minutos já estava a ficar incomodada porque eu coloco o tal desodorizante como ela disse a sugestão porque acho que ajuda a não lançar tanto e coloco o pote álcool por cima porque o pote álcool não é seca bem a pele e já não me incomoda já não sinto tanto aquele contacto de uma coxa com a outra mas pronto já me alonguei mas isto vai dizer que comprei também estes calçõezinhos assim super fininhos pretos porque vocês sabem que eu gosto de preto eu tenho sapatilhas brancas portanto um topo preto algo branco e estamos despachadas para sair e não é de maternidade é normal serve-me põe-me assim um bocadinho mais em baixo não é? não muito trouxe o XL ou seja se eu fosse para a minha altura normal um L provavelmente ficaria bem ou até um M mas é elástico estão a perceber? que é esse o truque e fica bem pronto é isso que eu queria fica bem eu meto por exemplo vesti com aquela camisa embora os tons de preto sejam ligeiramente diferentes e pronto fica diferente porque não é o mesmo estão no mesmo nível mas ficava ou até com um topo depois preto ou um branco pronto e fica e foi 6 euros achei um bom preço a composição deste também deve ser aqui poliéster e coisas assim não faço ideia deixem-me ver que isso eu não vi ou foi mesmo por ou viscosa provavelmente é 100% viscosa pronto não foi pela composição mas achei que era fresquinho pronto ele é assim serem-me agora e o que é que eu pensei não é? também deverá dar para usar depois ali pós-parto porque ainda vou ter aqui o corpo porque a minha questão é como é que vai ser essa primeira fase depois não é? porque felizmente também é numa altura quente é uma altura de férias eu acabarei provavelmente por sair claro que muito menos mas é muito mais fácil de sairmos do que se fosse ali em pleno inverno não é? como é da pequenininho e como é que eu vou ter para vestir depois nessa fase também porque as coisas antigamente não todas me vão servir naturalmente porque é um processo as agravidez algumas vão ficar também grandes então estes assim não tenho cá coisas de grávida como acho que eu estou do que aqueles calções outra vez enfim gostei desculpem que é uma longa mas aqui é assim um bocadinho nós costumamos conversar um bocado sobre estes assuntos mas pronto foram estas as 3 peças que eu trouxe o calção 6 a camisa 10 e o casaco 8 a camisa como vos disse foi mesmo aqui por uma questão de ser uma camisa que é prática e eu pensei a 8 euros comprei em qualquer lado 100% paliesta e esta é do meu aludão que eu fiquei satisfeita por esse aspecto e pronto é isso vou agora aliviar vou vos mostrar as compras de permacá-lo para depois poder fazer o almoço e começar com uma lista de tarefas gigantesca de coisas que eu tenho para fazer amores o que é que eu não tenho aqui acho que desta vez só faltou um detergente de aloe isso é dos mais baratos que o Lidl tem uma embalagem grande que é o que o Beco costuma ter lá embaixo na garagem para às vezes lavar alguma coisa de fazer um grilhado ou até alguma coisa que eu preciso lavar lá embaixo e do resto penso que tenho tudo aqui portanto vamos lá ver essa parte vou vos mostrar isto que assim guardo já ali o que é que não está aqui só para não estar a tirar porque fizemos a deslocação e hoje está quentinho comprei aquela embalagem do Lidl pequeninha dos camarões os mais básicos aqueles pequeninos que estavam no congelador então depois veio um chouriço corrente que eu vou fazer com este cachaço que estava a 5.35 umas espetadas e portanto vamos para a chourição um bocado de pimento que nós temos a hora da horta e assim comprei também este misto de salsichas também para fazer a grelhar com as espetadas mas fazemos sempre a mais porque por exemplo as salsichas ou às vezes pedacinhos de carne nós depois aproveitamos como já vos disse eu corto tudo aos bocadinhos e faço um género de um arroz com todos então acaba por não ser grande stress mas pronto que é para isto poder ir para o frio veio também queijo que eu este posso comer bacon em cubos queijo flamengo mortadela e aproveito e mostro-vos já do continente foi somente isto tenho sempre azar só consegui já é a terceira embalagem e eu só consegui comprar aquela que foi a intermédia com promoção foi 5.99 o que é sempre chato que acho que é muito dinheiro por isto mas pronto estava mesmo a precisar que ela estava mesmo no final já não me dava para lavar as compras todas de agora e com isto pronto eu tento sempre ter muito cuidado porque não vai ao diabo de celas mas vamos ver o resto das compras então do Lidl vamos começar ali por trás começar continuar no caso areia para gatos este bloco inseticida este pack de comidinhas em molho a Candy o que mais gosta é a sopa que tem da Félix as outras marcas as marcas têm sempre ou em molho ou em geleia mas não têm a versão sopa mas pronto entre molho e geleia ela gosta mais em molho rolos de cozinha comprei este detergente para o chão tinha lá o tradicional mas gente aquele cheiro não dá é o cheiro que a minha mãe utilizava não consigo e estava a cheirar aquilo e não portanto veio hoje nunca experimentei não sei se é bom ou não vou utilizar água com gás os sumos há aqui uns produtos que foram promoção porque eu juntei compra no meu cartão que tinha 4 euros para gastar e no cartão do bem que ele tinha uns cupões o meu primo foi novamente fazer umas compras e passou o meu número e o número do meu namorado e então nós aproveitamos que acumulamos e portanto juntamos isso eu dividi as compras para ele trazer o mínimo e portanto temos aqui uns itens grátis portanto estes sumos foram gratuitos esta água com gás também foi por ele tem um cupão de desconto se é mais barata aqui o pãozinho de sementes temos uns iogurtes líquidos são de pó bem ele escolheu o pinacolado ele diz que os pinacolado eu só vou preferir dele são os de mercadona concentrado de tomate fermento químico duas latinhas de cogumelos laminados estavam em promoção uma latinha de tomate pelado aos cubos polpa de tomate aqui o atum é o que eu mais gosto este atum é bom cebola frita avelá 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 avelachinhas de avelá o Beto tinha algum desconto e ele gosta disto portanto trouxe também snacks de milho lá está tal como aos sumos foi a oferta estava em promoção aveia roboçados de eucalipto e mentol que o Beto compra constantemente disto não é raro comer algum mas ele leva para o trabalho e vai comendo bastantes compramos uma pulseira de citronella estas do Lidl eram mais bonitas eram tipo em tecido e ele gostou então acabamos por trazer como ele está sempre na horta e tem tendência a ser picado portanto colocou e compramos estes suspetos aqui para fazer as suspetadas que assim é sempre reutilizável foi 4,99 euros ok depois no supermercado local o que é que veio veio então um arroz deste agulha Belmonte que estava a 98 e um cassarola estava a 1,10 euros tanto um como o outro já tem uma data um até setembro ou até outubro veio um litro de leite deste eu ainda tenho alguns agulos mas tenho bebido mais leite então trouxe na mesma e às vezes fiz alguma sobremesa e este mais baratito também dá e para beber também gente mas pronto o homem gosta muito destas coisas de creme então trouxe um o café aqui estava a 3,39 euros porque acaba a data no final de julho e como já tinha poucas capucilas ali do outro e nós tivemos visitas então tendo visitas saem sempre mais cafés por isso trouxe ainda outra embalagem que ainda se vai gostar até lá veio estas massagens que saem mais baratas ao quilo saiam a 75, 79 isto tem mais ou menos 1,5 kg trouxe um pudim flam destes escadinhos que o meu pai adora e isto eu de vez em quando faço isto tem uma duração gente gigantesca de 2027 meu Deus isto é mesmo porcaria né gente mas eu não como isto mas quando às vezes quero agradar o meu papi faço-lhe assim um destes que ele gosta muito e o meu namorado também gosta pronto depois estes leitinhos agros estavam com algum desconto e portanto eu depois mostro-vos os estalões trouxemos que o Beto também gosta uma berinjela pequenina as nossas berinjelas acho que vão morrer que elas apanharam um piolho e então infelizmente não sei se vão dar e como eu tenho corjetos eu gosto de fazer legumes ou ratatou ou assim algo com legumes e gosto de colocar um bocadinho de berinjela então eu trouxe esta assim mais pequenina dois tomates e depois temos aqui também dois sacos com nectarinas estas aqui são tipo o saco que eles preparam tem uma outra mais madura e o Beto trouxe estas maiorzinhas mais durinhas como ele gosta e o que eu vou aproveitar é porque estas já são 1,25€ vou colocar se às vezes tiver a sobrar ou ficar mais maduras como já não está estas foi 1,49€ e estas 1,25€ se tiver depois alguma a passar destas aproveito e faço já alguma compota de nectarina que eu gosto de fazer e fica bom uvas 1,99€ o quilo cenouras e meia dúzia de ovos que estava a 98€ ainda tenho alguns por isso não valia a pena trazer mais e foi isto as compras da semana vou guardar aqui e mostrar-vos os talões o supermercado local como podem ver o leite estava a 32€ cada pacotinho se é 1,28€ pois tem aqui os outros preços caso vos interesse do Lidl foram então estas duas compras esta foi feita com o meu esta com o do B porque nesta grande descontámos um vale de 4€ e nesta daqui tínhamos então aqueles produtos grátis numa compra mínima de 5€ então podem ver aqui os preços caso vos interesse algum ouve 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olá, amores. Então, ando desaparecida neste vlog, não tenho conversado com vocês, vou gravando aqui e ali umas várias coisas, nada de específico, mas ando muito cansada. Mais em baixo, nada de especial, mas há fases, não é? Acho que um conjunto de situações. E depois, ontem, no caso, comecei aqui a organizar os processos, vocês acreditem ou não, eu tive 5 horas mais ou menos de volta disto. Foi mais ou menos as 3h40, por aí, até aos 9h e tal, parei depois só ali para o jantar, portanto, foi mesmo muito tempo de volta disto, no sentido dos processos que aqui eram. Portanto, como é que eu me organizo normalmente em termos de trabalho e até porque eu guardo, portanto, os processos dos miúdos, as capas, eu todas as semanas faço planos, tenho alguma detenção ou então me fazendo relatórios, não é? Eu vou reunindo com as famílias, portanto, eu vou guardando na capinha de cada criança que anda mais comigo, que são capas, tipo assim, estão a ver? Capinhas assim. Então, tinha dos miúdos todos. Miúdos até que este ano eu já tinha deixado estar com eles, que estavam só aqui de lado, principalmente os miúdos que precisaram de suspender. Entretanto, já tive miúdos que dei altas. Então, tinha tudo isto para organizar, tinha que passar para os vacias que eu tenho no armário das atividades, até porque na altura do verão de outros anos eu vou fazendo um bocadinho isto, colocando lá as coisas mais importantes, os planos das sessões, os relatórios, quem numa eventualidade eu precisar mesmo as anamneses, por exemplo, isso só tem em papel, que fica lá, que é basicamente um historial da criança, não é? Tenho nos dossiês e, portanto, vou lá buscar. Mas, com todas estas trocas e balocas, tinha lá dossiês que já não me valia a pena ter aqui com acesso fácil. Então, tive a trocar, tirar de, imaginemos, só tinha um dossiê que era para uma zona X, para dar um exemplo, tinha um dossiê em que tinha tudo o que era dos miúdos dos cavalos. Eu não vou continuar meus cavalos, eu já dei a ultima sessão de cavalos e terapia com cavalos, está a ser bastante complicado para dar continuidade fisicamente falando. Então, já terminei e depois não será um contexto que eu vá regressar, eu acho que já também comentei com vocês, por questões horários, por questões práticas, não é um meio que me compense muito. E a vida muda e nós temos que ter outras prioridades e isto eu sempre sou, portanto, a partir do momento que tenho um filho, há certas coisas que eu sei que teria que abdicar, entre aspas, não é? Para, ou vá por ele, principalmente, enquanto que é pequeno, que o tempo passa rápido demais, não é? Pronto, então aqui, por exemplo, essa capa não faz sentido, eu tenho os processos miúdos aqui. Preciso ganhar espaço para novos, até porque depois, retornando ao trabalho, preciso casos novos, mesmo para ocupar essas vagas, não é? E, portanto, vou precisar desses espaços. Então, estive a tirar tudo isso, gente, tudo isso. Então, foi mesmo muito tempo aqui, só de volta nisso. A reorganizar, estive também já, além propriamente dos processos, a tirar aqui algumas coisas da secretária para organizá-la de outras formas. Então, eu tinha aqui, tipo, um puzzle que nós fizemos quase todo, mas depois acabamos por não completar. Ficamos imenso, ficou a faltar um bocadinho, mas depois fartámos e depois o puzzle é uma coisa assim, a estar exposta. E, como nós temos a Candy, foi muito complicado para o fazer, até onde fizemos, não é? Então, depois guardei na caixa e ele estava aqui, tipo, guardado, sem necessidade alguma. Então, guardarmos na garagem, porque também não é um item que faça sentido estar cá em cima, nem em casa, porque não temos espaço para tudo. Depois, mais para a frente, se eu distrar, se eu ofereço, enfim. Sim, sabe? Pequenas coisas. Então, eu tive mesmo muito tempo aqui. Eu mostrei-vos e, literalmente, eu só organizei assim os processos. Portanto, eu para hoje tinha que, quero limpar aqui isto. Quero, não é? Passar aqui o pano, ficar aqui, pelo menos, com a minha secretária livre. Está aqui o chão e tudo. Só que, entretanto, gente, neste momento já são 4 da tarde quase. E eu não tinha força. Eu dormi mal. Esta noite já foi uma piorazinha e dormi menos tempo. Então, estava assim, meio a mochinha. E depois, anda assim, de que me vestisse, assim, mais em baixo. E, então, olhem, encostei-me ali, adormeci, depois cheguei um pouco mal disposta. Então, agora, primeiro é que vou fazer as coisas. Só, literalmente, nós chegámos a casa. Nós, hoje, não fomos aos meus pais, porque eles foram sair. Nós estamos no canal moço com eles. Fomos só comprar água que nos tinham esquecido ontem. Então, fomos ao Pino Doce, ali no outro sítio. Porque é o abastecimento. Desculpa. O abastecimento lá é mais económico do que nas BPs mais comuns. Que nós temos noutros lados. Então, fomos lá. Foi lá ao Pino Doce. O Bete aproveitou, foi ao Newcote, comprou umas peças que ele estava a precisar, umas t-shirts e uns polos. Essas partes, mas sim, mais de verão, que ele não tinha grande coisa. Também comprou várias coisas. Até, um preço mais ou menos. Para ele, para o homem, acho que realmente foi o sítio que compensou mais a casa. E eu estava assim, aquela coisa tipo, o que é que eu vou fazer-te comer? Porque o que eu tinha deixado de uma carne temperada, não me apetecia de chegar a casa, nem ia dar propriamente tempo para pôr a assar. O que eu até queria fazer na panela com feijão, mas o Bete não queria muito. E eu, pronto, também, para não comer só o que eu quero, vou fazer para ele. Mas não me apetecia nada disso. Me apetecia um peixe. E então, ainda foi pararmos no mercado para ver se tinha alguma coisa que eu chegasse lá e visse. Mas nada. Porque eu não queria peixe calhado, nem queria fazer peixe frito. Então, são opções. E peixe cozido também não é opção. Principalmente um domingo, lá vou treco ao homem. Olhem, vim chateada, não trouxemos nada. Chateada é essa tensão comigo mesma. E ele foi super querido e hoje até me acolheu super bem. Que às vezes isso também não acontece, mas não... Queres ir comer fora? Não sei o que, eu não quero, não vou ir comer fora. Porque eu não vou ir dar o dinheiro a um bom restaurante, tipo, aqui na zona. Estando em casa, aqui na zona. Uma coisa é que andámos a fazer alguma coisa e aproveitarmos o dia que vamos para almoçar ou assim por lá. Porque é mais prático e não sei o que. Não despecha. Ao domingo sabemos que não é assim. E depois, tipo, chegar lá e não ter como apetecer. Não poder comer, por exemplo, uma salada ou não sei o que. Para acompanhar. Olhem, estava assim mesmo má. Má? Tipo, pronto. Não decidia. Aquelas coisas. Mas depois lá desenrasquei alguma coisa. Mesmo não tendo nada, tinha aí uns filetes de pescada. Camarão. Fiz assim um arrozinho com uns filetes de pescada com courgette, com pimento. E tinha aí... Aquela coisa que há tempos que eu comprei para fazer deste género um conorrozinho de marisco. E assim, porque não tinha o camarão que eu mais gosto. Eu gosto daquilo normal congelado, compridinho. Mas não tínhamos. Então, fiz com o milho de camarão que tinha comprado ontem. E então, agilizei para ali. Olhem, ficou até bastante saboroso. Muito simples. Só que depois um bocadinho de pápico, um bocadinho de pimenta, sal. Muito básico, mas ficou... E somo. Estava a comer sabiam. Porque o que eu me apetecia de peixe era, tipo, comer... Por exemplo, se fosse grelhados, o que eu queria? Umas bolas grelhadas ou assim. Mas isso nós não gostamos de fazer cá em casa. Então, não sei até que ponto iremos saber fazer direitinho. E depois. Ontem comemos churrasco. E eu já não me soube churrasco à noite. Já me senti que eu me mal, assim, me calo. Portanto, não queria de todo peixe, assim. Eu queria, tipo, um peixe em sopado. Por exemplo, uma feijoada de lulas. Mochiletes, tipo, de peixe, assim, com molho de manteiga e limão. Tipo, coisa que eu não cozinho isso. Tipo, mas que uma pessoa vai vendo, assim, em pratos, sabe? De cima, assim, algo desse género. Então, fiz isso. E por acaso, até me superiu aquilo que era à vontade. Mas pronto. Já não estou a alongar a conversar. Mas já almoçamos. Aqui em casa ainda sobrou um bocadinho de peixinho. Logo à noite vou fazer, então, aqui o assado. É cachaça assado. Se eu não me apetecer, já sei que pelo menos pelo peixe eu estava, então, janto isso. Nem que seja. E se sobrar que achasse uma pessoa que congela, que é sempre uma comida mais prática. Até se às vezes o bebe precisa de levar para trabalhar e assim. Porque o assado, carne assim assada, eu não gosto muito. Principalmente o porco. Mas pronto, era o que tínhamos aí. Ou era isso ou a carne de panela, que é o que eu costumo fazer com essa peça. E ele não cai. Pronto, já cai. E tudo bem. Mas, portanto, alonguei-me aqui um bocadinho. Só vê que tem aqui uma mensagem dos correios. E pronto, olha, depois arrumar a cozinha, não arrumar, estendi uma roupinha, encostei um bocado no sofá, adormeci, passei pelas brasas, assim, uma meia horinha. Acordei e estava, assim, um bocado mal disposta. Agora estou a demorar, pá, uma meia hora a recuperar. E estou outra vez com fome. Portanto, são 4 da tarde, são horas de lanche. Isto é... Olha, mas estou assim mesmo, sabem? Estou naquele ponto já sem energia. Também é 2, às vezes 100 dias. E por mais que o dia hoje até está bom, porque está fresco, gente. Não posso queixar. Está a temperatura que as pessoas não gostam. Está bom para mim. Mas estou assim, sabem? E tem imensa coisa lá só para fazer. Querem dar uma remarca de sacrifália? Eu tenho ali, eu vou buscar para vos mostrar. Então, isto, basicamente, é uma página com coisas para fazer cá em casa. E eu vou me lembrando e vou acrescentando. Portanto, era idealmente para fazer isto tudo este fim de semana. Mas já vi que não vai ser possível. Mas já fomos fazer algumas coisas. Pronto. Isto também já está. Portanto, vou fazendo algumas coisas. Então, para hoje, ainda queria lá estar. Limpar aqui a secretária. E esta parte do móvel aqui do Butech. Este cantinho fica pronto para depois. Isto já está relativamente organizado. Eu agora uso menos vezes. Portanto, está tudo certo. Tem aqui roupa para engumar. O Bé disse que ia engumar. Mas também tem a de bebê. Não sei se ele está bem a ver a quantidade de roupa que é. Porque, entretanto, e felizmente, mas... Também já estou cansada de estar sempre nisto. Tive uma amiga que me emprestou mais umas pecinhas. Eu realmente aproveitei. E a minha tia deu-me mais umas peças. Mas são peças maiores. É, por exemplo, mantinhas, que dá sempre jeito, não é? Portanto, vai para uma secção diferente. Mas tem ali um estantal de roupa Bé Bé outra vez para coisar. Já lavei a ontem. Foi a tarefa que eu pus para ontem. Agora tem que se tratar daquilo. Mas, por exemplo, tem aqui o que ainda falta de fazer. Semiar o sublinho. Tem ali um vasinho que quero para a terra. Semiar o sublinho. A planta da sala que está pendurada precisa ser transplantada uma nova. Limpar a secretária imóvel. Engumar a roupa. Levar a lixo. Organizar a mala de carro. No carro, no caso, como já não tenho os cavalos, lá está, já tirei algumas coisas que normalmente estavam dedicadas só a eles que eu tenho que depois ir organizar. Já não está na mala porque vai limpar o meu carro ontem. Portanto, ele adiantou essa parte. Mas está tudo na garagem que eu depois tenho que ver realmente se quero trazer para cima. Sem onde colocar. Se vou descartar. Porque algumas coisas eram feitas por mim. Portanto, podem ser deitadas ao lixo. Enfim, ver aqui um bocadinho isso. Mala de maternidade. É outra coisa que eu queria tratar de fazer hoje. Já la tenho praticamente feita. Mas quero rever e colocar aquilo que me falta. Porque, entretanto, também já comprei mais sutiãs de amamentação. Portanto, já posso colocar os que são necessários ali e deixá-la mais fechadinha. Quero fazer compota de courgette. Entretanto, também de nectarina. Que já tenho ali um ou outro que dá para utilizar. Preciso organizar pastas do PC. Aqui em especial de trabalho. A mesma situação. O que já deu aí alta. Subo para a drive. E fico só no computador. Para ele não ficar tão pesado. Com os miúdos que estão em acompanhamentos. Destralhar a gaveta de cavalo. As minhas descrições. Mas é a minha gaveta que eu tenho de roupa dedicada a levar para os cavalos. Lá está. Não vou usar mais. Normalmente o que é que eu fazia? Tinha umas calças que estão assim a ficar. Velhotas. Então, eu colocava para levar para lá. Então, já posso destralhar tudo aquilo. Arrumar as outras roupas também. Também destralhar outras roupas. Sinto muito isto. Sinto-me muito numa altura de... Eu acho que isto também é normal. Não é? Nesta fase. Mas eu pensei que ia acontecer depois. Até de ser mãe. Mas é já olhar para algumas coisas e... Sabe? Peças de roupa. Não sei se sabem o sentimento que eu estou a dizer. E acho que se calhar não vai... Ou então começa agora e vai se acentuar depois. Não é? Claro que há muita coisa que eu não vou mexer. Mas há ali uma outra peça que eu posso já fazer a destrar. Olhem. Por acaso, uma coisa que eu fiz e não anotei. Depois uma pessoa fica assim e diz. Ai, uma pessoa não faz. Eu funciono muito com isto das listas. Mas eu sei que há pessoas que não. Eu gosto muito disto e funciono muito bem. Assim. Que é ir apontando e ir colocando o cheque. Porque muitas vezes é aquilo que comentava. Se eu olhava para trás e pensava. Agora não fiz nada no dia. E a realidade é que pequenina tarefa, mais pequenina tarefa, mais pequenina. Quando são muitas pequenas tarefas, ocupam muito espaço. E por acaso, o que eu já fiz foi porque eu já tinha limpo mais ou menos a cadeira de alimentação. Mas eu ontem olhei para ela e vi que os cintos ainda estavam muito sujos. Porque eu não os tinha tirado. Tinha limpado mais ou menos. E eu tive que ir ali a ver. E consegui tirar os cintos da cadeira. Eu ótimo. Então, lavei-os à mão na mesma ali. O produto de gorduras ficou muito melhor. Não está perfeito. Mas já está bem. Então, agora já voltei a colocar os cintos na cadeira. E coloquei também a forra. A forra está ali um bocadinho danificada. Nem sei se existe depois forras à venda. As meninas aí que tenham esta cadeira. Que eu sei que uma de uma de vocês tem. É poli 2. Acho que sou da Chico. Digam-me se sabem se há forras à venda. Mas é que além da venda, dá bem para o uso. Mesmo a comprar, já seria por uma fase mais para a frente. Mas, portanto, também já estive a colocar os cintos. E a colocar isso. Portanto, mais uma coisa que ficou. E é assim. Lá está. Aos bocadinhos isto está aí. Mas eu quero tratar realmente esta parte. Até porque depois, esta semana, não pretendo virar-me para isso. A não ser pequenas coisas ainda aqui do bebê. Tem aqui umas caixinhas que posso já colocar uns produtos de limpeza. Mas limpeza de higiene do bebê e assim umas coisas. Mas na próxima semana, eu queria mesmo voltar e organizar o quarto. Ok? Acabar com o que precisa aqui do quarto. Já tenho tudo mais ou menos disponível. É claro que não vou fazer cama. O berço é feito só quando nós vemos na maternidade. É o que eles aconselham. Por causa dos pós e tudo. O berço grande não tem necessidade de fazer. Porque ele vai estar parado muito tempo. Talvez lave. Lá está nessa semana na mesma. E coloque assim de lavado. Mas ele depois, antes de ser usado, ainda vai ter algum tempo. Não tem mal. É só as coisinhas que estão assim mais por cima. Mas, se passar já direitinho. Limpar bem o quarto. Ou seja, a minha mãe nesse dia virá para me ajudar. Portanto, ela vai ter uma pequena intervenção cirúrgica esta semana. Na outra, ela já estará bem. Portanto, e se eu quiser. Aquilo é um da ambulatória. É uma recuperação rápida. Mas, portanto, dar também um tempinho. Depois ela vem ajudar-me e assim limpar os móveis por cima. Voltar a limpar com o produto das madeiras. Ver o que é que eu quero mesmo comprar. Por exemplo, eu sei que vou criar uns anúncios da roupa que põe na dispensa. Só para colocar a roupa de bebê. E uns sestinhos para colocar, provavelmente, alguns peluchos. Porque não quero que estão aí expostos. Porque isto são coisas que ganham pó. Pode ficar, tipo, ali num sestinho guardado até mais para a frente. Os mais pequeninos até podem ficar ali. Mas, para perceber, agilizar estas pequeninas coisas. E assim já ficaria mais adiantado. Ainda estou a pensar, se compro uma cadeira. Não tem que ser propriamente a alimentação. Mas uma cadeira poltrona ou não. Por acaso, fiquei super triste. Porque vi uma que estava. E eu aproveito coisas. Vocês já sabem, gente. Parecia-me estar em bom estado. Encostado a um ecoponto. Mas eu não conseguia carregar. E o meu carro amado de carro estava completamente cheio. E quando isso ao bem ele foi lá, já não estava. Portanto, ela devia estar mesmo em boas condições. Porque ela estava pousadinha de lado. Era mais antiga. Não estava a se cair aqueles pés dos fás de antigamente. Assim, meio arredondados. Mas seria o suficiente. E porquê que eu digo isto? Porque eu não sinto o meu sofá já gasto com algum uso. Não foi da melhor qualidade. Nós aqui acho que fomos um bocado enganados na compra. Mas pronto, coisas que acontecem. E não acho que ele seja super confortável. Estão a perceber que as almofadas são um bocado molas mais para eu me sentir confortável. Para passar tanto tempo. E a cama não acho que também seja o sítio mais confortável para amamentar. Então não tenho assim um sítio. Deixem-me a vossa opinião. O que é que vocês sentem? Normalmente eu sei que o sofá é o que se recorre mais vezes. Mas eu ali fico mesmo nesta dualidade. Não faço ideia de como é que isto se vai dar. Portanto, digam-me lá, meus amores. Vocês por acaso compraram cadeiras? Também não queriam gastar muito dinheiro. Porque esse tipo de cadeiras poltronas são super caras, não é? Mas pronto, olhem. É isso. Não é, meu amor? Nós estamos aqui. Ela continua assim. Esta noite é de dar sinal. O pai tem de fazer a comida durante a noite. Anda muito de minha volta. Olha muito para mim. Não é, meu amor? Bem, ficou aqui um apodeito super gigantesco sobre o que é que se passa. Por isso é que eu estou assim um bocadinho dolo fazendo a mesma estas coisas. Vou organizar-me a mesma aqui, amor. Mas realmente não tenho energia nem vontade para estar aqui a partilhar muito com vocês. Mas pelo menos vocês ficam assim a saber e seguem isto como formato de desabafo. E é isso. Tenho aqui imensas coisas para ainda colocar nos sítios. Fora estas tarefas assim mais da casa. Até porque lá está, como vos tinha dito, que é a tratar mesmo disto. Porque para a semana também queria ver se conseguia incluir aí tempo para começarmos a fazer aqui umas refeições extra. Para começar já com os lá. Porque já estaremos. Portanto, na outra semana já será final de julho. Portanto, é a altura ideal para preparar isso. Não é? Portanto... Bem, vamos andando, vamos vendo. Fiz uma comprinha da Shein, por acaso já recebi. Mas foram só duas coisinhas que eu até já tenho ali de lado para colocar na mala. Comprei da Shein mesmo as conchas, aquelas plásticas, sabem? De silicone. Eu não sei se vai ser uma coisa que eu vou necessitar ou não. Eu pensei, bem, a não ser que elas cheguem muito fracas, que não me pareceu. Achei o silicone suave e tudo mais. Dá para perceber se vou gostar desse sistema ou não. E não investi logo muito. Porque as que nós temos aqui, por exemplo, da Movela, que são muito faladas, são mesmo muito caras. Aquelas custaram-me 2€ e tal, 3€. Portanto, vamos ver se dá, se não dá. Havia bons feedbacks. Perdão. E se realmente até for uma coisa que eu veja que sim, que resultaria comigo e preciso de outras, que elas não deem para o efeito que é, compro. Mais. Tenho o copo coleto da Movela, portanto, esse aí investi mais porque eu acho mesmo que vai ser algo que eu vou utilizar. Mas, portanto, deixei de me mandar ver esses discos, essas coisas. Mandem vir uma cortininha muito simples, que aquilo é tipo um material, parece quase aqueles sacos de uma pessoa a lavar a roupa interior, sabem? Para ir, tipo, a pôr no carro para ver. O Bé também já instalou o Isofix. Tentado de volta aí que achámos a primeira vez a Bicoc. Para perceber como é que o sistema funciona. Portanto, vamos fazer assim essas coisas. Mas, portanto, voltando atrás porque eu depois me mando com uma outra conversa. Com as suas compradas, comprei essa cortina para o carro também e comprei uma caneca já do outono. Então, com um carro, sei que ela vê essa partida. Eu vou-vos mostrar a seguir muito rapidamente. Mas antes, termino mesmo só aqui este vlog por aqui. Obrigada por estarem desse lado. Desculpem lá ter sido mesmo um vlog assim mais. Inclusive, mostrei compras da semana e realmente conversei e desabafei um bocadinho sobre o que é que ando a fazer nestes últimos dias. Eu pretendo começar amanhã um vlog, espero estar com mais energia. E um vlog um bocadinho diferente, assim mais para aproveitar o verão que para mim me custa. Assim, mais dedicado a mim, sabem? Mais voltado para mim. Provavelmente será um vlog de 2, 3 dias em que eu vou gravando momentos mais relacionados a isto do verão e assim. Mas, coisas que eu gosto de fazer e tentar procurar aqui gosto em algumas atividades simples que podemos incluir numa rotina. Prontos, para celebrar um pouco o verão. Porque vocês sabem que realmente para mim custa-me sempre um bocadinho. E são umas coisinhas prontas que eu acho que são fofitas e queria fazer para vocês. Portanto, eu devo começar amanhã com outro vlog, por isso também quero editar este, preparar tudo isso. E é isso, amores. Agora sim. Obrigada por estarem desse lado. Desculpem lá este grande desabafo. Pensei que ia ser mais curto, mas às vezes começo a falar e não me calo. Mas vocês sabem que também me fazem muita companhia, não é mesmo? Um beijinho grande e até o próximo vlog. Fiquem bem.